Pensou em farinha de mandioca? Lembrou da farinha de mandioca tio Faustino? A tradicional de formigueiro há mais de cinquenta anos alimentando gerações do campo para sua mesa. Dispomos de farinha de mandioca, também de salgadinhos caseiros e a farofa temperada para o seu aperitivo ou churrasco. Temos também sal temperado para churrasco. Contato com Jair em Formigueiro, cinquenta e cinco nove noventa e nove dezenove noventa e um zero nove. Telefone.